Judocas do município de Juína participaram da segunda etapa do Campeonato Estadual de Judô em Campo Verde, Mato Grosso. 24 atletas de várias categorias integraram a delegação juinense. Nos dias 4 e 5 de junho, esses atletas estiveram no tatame, dando o seu melhor para alcançar um lugar ao pódio. Esforço esse que trouxe bons resultados para o judô juinense. Foram 18 medalhas conquistadas nas mais diversas categorias. Na noite desta terça-feira, nossa equipe de reportagem da TV Amplitude conversou com o sensei Jean falando da importância da participação desses atletas nesta competição. E hoje nós estamos vendo aqui a academia lotada, dentre eles aqueles que trouxeram medalhas no peito para o município de Juína. Várias categorias participaram da competição, estão preparando para estarem em Sinop, em uma nova competição de judô que vem aí a etapa estadual de Mato Grosso. Eu levei 24 atletas, nesses 24 atletas a gente trouxe 18 medalhas e um destaque é a Carol que lutou 3 categorias e ganhou medalha nas 3 categorias. Então assim, a gente levou um número expressivo de atletas e um número expressivo de medalhas que a gente conseguiu também. Então estou muito feliz com o nosso resultado lá. Agora para chegar nesse patamar necessário, treinos que vocês seguem aqui a todo vapor, né? Isso, isso. A gente tem uma equipe boa aí que está puxando treinamento na terça e na quinta para quem está indo para a campeonato, né? Aí a gente deu uma fortalecida nesses treinamentos para a competição e está tendo resultado. E hoje a Associação Juvenilense de Judô tem quantos judocas treinando aqui? Então, hoje cadastrado na associação tem 148 judocas. A avaliação foi bem bacana, o pessoal treinou bem, foi muito esforço do pessoal treinando junto com os mais graduados, outros senpai. E lá, graças a Deus, representamos bem, né? Com 28 atletas, 18, se não me engano, foi medalha. E o pessoal está ralando, treinando, está levando o nome do judô de Juína, levantando mais uma vez, né? Que após a morte do Sensei Edson, aí agora estamos voltando tudo de novo, ativa, a pandemia também, mas no segundo campeonato foi bem bacana. Se preparar para a próxima etapa? Com certeza, o mês que vem mais uma etapa, né? Terceira etapa do Mato Grossense. Se não me falha a memória, é Sinop. E a gente, se Deus quiser, vamos estar lá e com mais medalha ainda. Foi muito bom, né? Porque a gente poder sair daqui de Juína e chegar lá, que é um lugar longe, poder representar a Juína e ganhar a medalha, poder colocar ela em nenhum lugar lá no pódio. No seu caso, foi terceiro lugar, foi uma experiência única, né? Foi, muito boa. Os treinos continuam? Sim, continuou para Sinop. Foi muito legal, muito top. Eu fiquei bem nervosa na hora de lutar, né? Mas quando você entra dentro, você também passa um nervosismo. Foi uma experiência muito boa para mim. Primeiro campeonato, lutei bem até. Em terceiro lugar, para mim, já está muito bom. Em busca do primeiro agora, né? É, sim. Eu estava treinando, né? E consegui o primeiro lugar. Como é que foi a luta lá em Campo Verde? Foi de boa, né? É um pouco empolgante, mas quando você vence, né? Daí eu mostrei a medalha para o sensei, para o senpai, para os meus técnicos. No começo da luta, deu um nervosinho assim, né? Que dá um medo. Mas foi bom. Quando anunciou que você foi o campeão, você ficou bastante feliz na hora, né? É, falaram que eu fiquei em primeiro. Primeiro eles falaram que eu ia disputar a final. Aí depois eu consegui ficar em primeiro. Consegui ficar... Fui classificando até eu ficar em primeiro. Foi muito boa. Vou adquirir muitas experiências no campeonato. Aí eu gostei bastante de ter participado. Foi se preparar para mais uma etapa, né? Aham. Ah, foi tenso. Porque eu estava lesionada, né? Essas coisas. Mas consegui dar o meu melhor. E foi bem legal até. Reencontrei vários amigos que eu tinha feito nas outras competições. Foi maravilhoso. Foi top de linha. Se preparar para a próxima edição, né? Se preparar para a próxima, que vai ser agora em Sinop. Está todo mundo treinando forte aí também, já para chegar lá e fazer nosso nome. Se preparar para a próxima, que vai ser agora em Sinop